Bom dia, gente. Eu estou aqui agora na casa da mãe da Márcia. Visitei agora há pouco um dos locais onde ela tem os cachorros e visitei também a casa dela em Cachoeiro. Meu nome é Gustavo Coelho, eu sou biólogo, sou advogado e também sou técnico em agropecuária. Atuo na advocacia hoje, faço também consultoria ambiental e também trabalhei na área técnica, e logo me informei que foi minha primeira formação profissional, técnico em agropecuária, atuei também nessa área. Eu já fui secretário de meio ambiente até 2014, atuei antes de ser secretário na secretaria como gerente de recursos hídricos, gerente de recursos naturais, gerente de licenciamento e fiscalização ambiental. Bem, gente, o que eu pude observar é que a Márcia é uma pessoa dedicada à sua atuação, né? É uma pessoa que poucas pessoas são assim, né? Essa ação, essa ação que ela desenvolve, assim como outras pessoas do Brasil, é uma coisa de poucas pessoas, não é todo mundo que teria essa disponibilidade de tempo, né? Nós somos meio egoístas para fazer isso e eu vejo que ela doa praticamente todo o seu tempo para essa causa que ela defende, né? Vi lá que ela tenta dar o máximo, né? Tudo que ela recebe de apoio dos seus, dos internautas que acompanham, que seguem ela na internet, é mesmo destinado. Eu vi que não falta alimentação, os locais são limpos, porém precisa de melhorias, né? Eu, como biólogo e advogado, vejo que precisa de melhorias nas condições sanitárias, porém não há dúvida que se esses animais estivessem em outro lugar, estariam trazendo muito mais problemas relacionados à zona norte para a sociedade e para eles próprios estariam sofrendo maus tratos na rua. Então eu acho que, por mais que ainda precise de alguma melhoria sanitária nos locais, que às vezes a pessoa está cheia de animais, né? O que ela vai priorizar? Se você estivesse na sua casa, por exemplo, vai reformar a casa ou vai botar comida na mesa para os seus filhos comerem? Então é esse o sentimento dela. Ela prioriza o alimento, prioriza os remédios para aqueles animais que estão enfermos e eu acho que se você quiser apoiar, se está apoiando uma coisa séria, eu ainda não conhecia, só já conheço ela há algum tempo, não conhecia assim as instalações, vejo cada vez mais que ela é uma pessoa séria, né? Perseguida, hoje eu vejo que ela é perseguida realmente, porque tem pessoas que querem às vezes assumir essa causa, mas pensando em si próprio, eu vi que ela mora num lugar até difícil, onde ela dorme, então eu acho, gente, que continue apoiando, entendeu? Eu vejo que ela é séria no que faz e se vocês puderem ainda apoiar mais para que ela melhore as condições sanitárias dos locais onde ela abriga esses animais temporariamente, eu acho que vocês poderiam fazer isso também. Eu sou técnico na área, então quando a gente fala em condições sanitárias, seria as condições estruturais, tá? Porque por mais que a gente veja que as condições estruturais não estão tão boas, né? As estruturais, piso, sistema de drenagem, os locais são bem limpos, tá? Água limpa, né? Comida guardada em local decente, não vi mau cheiro, entendeu? Então quando eu falo em condições sanitárias, é aquela questão estrutural mesmo, de talvez regularizar melhor o piso, fazer uma calha de drenagem para facilitar até a operação desses locais. Porque eu não vi realmente cocô espalhado pelo chão, fezes, né? Não vi nenhum indício, assim, de que o local não oferece limpeza, né? É um local bem limpinho, não tem mau cheiro, não percebi nenhum mau cheiro. Então, assim, volto a dizer, ela é séria e quem ajuda pode continuar ajudando. E no que eu puder, eu tenho ajudado ela também no que ela precisa, na parte mais burocrática. E vocês, cada um dando aquela força no que fizer, no que puder, porque a causa é legal, né? Eu não teria essa disponibilidade, não doaria o meu tempo para isso, porque tem outras atividades. Mas se existem pessoas como ela que desenvolvem esse trabalho, a gente tem que ajudar. Mas é outra coisa que eu gostaria de estar falando também, é que os animais são bem simpáticos. Eu vi um animal que eu fiquei, achei muito legal, eu te dei uma foto. Eu tenho dois cachorros, já não vou poder levar para mim, mas meu pai tem uma propriedade lá em Vargas de Alto. Talvez ele se interesse, que é o lugar frio, o cachorro é peludo. Então, quem gosta de noar, quem for, tiver o intenso de querer um cachorro também, procura a Márcia. Quem sabe você não acha um cachorrinho lá legal, simpático que você pode ter na sua casa. Ela cuida, ela trata dos animais, eles estão todos vacinados, bem tratados. Os animais com papelagem boa. Eu vi também um chau-chau lá, bacana, que está se recuperando. Daqui a pouco deve estar bacana para a doação. Gatinho também, quem gosta, tem bastante gatinho lá, legal, para quem gosta de animal. Então, fica aí essa sugestão para quem animal faz bem, para a alma faz bem, para a gente conviver com um animal. Eu tenho dois cachorros na minha casa, por isso não vou levar mais, certo? Um abraço.